O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, inaugurou hoje o Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia. O objetivo é coibir as chamadas deepfakes, utilizadas contra o processo eleitoral, assim como os discursos de ódio, discriminatórios e antidemocráticos. O Tribunal Superior Eleitoral tem a missão de garantir a liberdade na hora da escolha da eleitora e do eleitor. E essa liberdade já há algum tempo, já desde as eleições de 2018, passando pela de 2020, 2022 e agora nas próximas eleições de 2024, essa vontade vem sendo atacada de forma virtual, por milícias digitais que se aproveitando de notícias fraudulentas, de fake news, pretendem capturar a vontade do eleitor na hora do seu voto. pretende desvirtuar a verdade, desvirtuar o mercado livre de ideias com falsidades, com mentiras, com desinformação, discurso de ódio, discurso antidemocrático. Bom dia senhoras e senhores, hoje é 17 de março de 2024, são 10 horas da manhã. Responda rapidamente, quem é que espalha fake news e discursos de ódio na internet? Muito bem, agora você vê aí dois ministros, um atual ministro e outro ex-ministro do STF, lado a lado, criando uma brigada que abre uma cruzada de amplitude inédita contra fake news, discursos de ódio e tudo que a extrema direita tem feito neste país, sob o comando de Jair Bolsonaro e dos seus filhos da familícia e dos agregados, daqueles picaretas oportunistas que orbitam o bolsonarismo em busca de vantagens. Esse órgão, reunindo a PGR, a OAB e o Ministério da Justiça, foi desenhado para combater velhas e novas ameaças à democracia e todos sabemos quem operou ataques à democracia no Brasil nos últimos anos. Mas antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanhe o blog da Cidadania, que se inscreva no canal, curta e compartilhe nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Em agosto de 2022, em meio ao alto grau de polarização política do país, o Alexandre Moraes assumiu a presidência do TSE com o desafio de conter a propagação de ataques à democracia e fake news na internet, em especial sobre urnas eletrônicas. Então, só aí, esse parágrafo já começa resumindo do que se trata a brigada anti-fake news criada pelo Ministério da Justiça, principalmente, e pelo Tribunal Superior Eleitoral. A intervenção da Justiça Eleitoral será mínima, porém será séria e firme e implacável, disse na posse. Isso é muito importante, a rapidez de reação do TSE, porque senão termina a eleição e a fake news colou. A firmeza de autoridade eleitoral foi, de fato, um componente decisivo da eleição, da qual Moraes emergiu como uma espécie de xerife do Estado contra a ação política delituosa no mundo virtual. Agora, há poucos meses do término de seu mandato, em junho, o Moraes lançou, na terça, 12, um órgão de amplitude inédita de caráter multi-institucional com Executivo, Ministério Público e outros operadores do direito na cruzada final da gestão contra o inimigo que ronda a democracia desde a eleição de Bolsonaro em 2018. Em linhas gerais, o novo órgão tem o objetivo de fazer valer as regras eleitorais mais duras estabelecidas pelo tribunal em fevereiro, que inclui maior a responsabilização das companhias de tecnologia e punições mais rigorosas para os políticos para fazer, minha amiga, meu amigo, com que não valha a pena. Se o risco de penalização for maior do que o benefício causado pela notícia falsa, pelos discursos de ódio, pela desinformação, esses criminosos, eles não vão agir. Batizada de Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia, CIED, a entidade terá representantes do Ministério da Justiça, da Anatel, da Procuradoria-Geral da República e da OAB. A maior promessa é uniformizar os métodos da justiça para lidar com a desinformação, servindo como guia para os magistrados da primeira instância. A espiral evolutiva dessas ameaças virtuais é notável e é operada pela extrema direita. Veja bem, minha amiga, meu amigo, infelizmente ou felizmente, temos que entender uma coisa. Hoje no Brasil, quem comanda a internet é a extrema direita. Quem comanda o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, o TikTok, o Quai, todas essas redes, inclusive o YouTube, é a extrema direita. Com dinheiro de grandes empresários, golpistas, que organizaram e financiaram, inclusive o 8 de janeiro, com financiamento até internacional, via Donald Trump, ele é visto como um dos maiores financiadores das mentiras na internet no Brasil, e contando aí com a dispersão da esquerda, a esquerda na internet é totalmente desarticulada, o público que trabalha como trabalha o público de direita no sentido de apoiar comunicação, apoiar comunicadores deles, tal. Na internet é muito pequeno o da esquerda, o da direita é gigante, mas na esquerda não há um universo muito grande de público que apoie os comunicadores, então você vai num canal, qualquer canal de direita, de extrema direita, que você entrar agora mesmo, enquanto eu estou falando, você vai ver aquilo bombando, mas há centenas de milhares, às vezes até milhões de visualizações, e os caras estão lá o tempo inteiro, tal. Então você tem a força do dinheiro, você tem um engajamento político muito maior dos extremistas de direita, e isso está fazendo com que eles tenham uma vantagem política gigantesca no Brasil. Veja que o governo Lula está dando certo, está fazendo a economia crescer, está reduzindo a desigualdade, está reduzindo a pobreza, está reduzindo o desemprego, está ganhando credibilidade internacional, a nota de crédito do país, vem sendo aumentada pelas agências de classificação de risco, desde o fim do ano passado, estima-se que até o fim deste ano, o Brasil vai ter o grau de investimento de volta, que o Lula tinha deixado, a Dilma manteve, e depois começou a cair com o Temer, e nós passamos para o grau especulativo. Tudo isso, minha amiga, meu amigo, está voltando, mas não tem sido suficiente para fazer cerca de metade da população brasileira, uma quantidade gigantesca de pessoas, enxergarem que o país está melhorando. Por quê? Por conta desses discursos na internet da direita, que prevalecem e são muito mais altos que o da esquerda. E isso, como também eles se valem de notícias falsas, de mentiras, de discursos de ódio, eles apontam inimigos como os homossexuais, são apontados como grandes inimigos, então agora chega a hora de uma milícia, que vai de uma, na verdade uma milícia, não é um bom nome, uma brigada, um pequeno exército de legalistas, do Ministério da Justiça, do TSE, do Ministério Público, que vão enfrentar esses exércitos fascistas. A espiral evolutiva de ameaças virtuais é notável, começou com a distribuição em massa de fake news, por WhatsApp e Facebook em 2018, e se ampliou com a proliferação de canais e perfis de extrema direita, em ambientes pouco fiscalizados, como Telegram e TikTok em 2022, e chegou ao vilão que mais inspira temor agora, a inteligência artificial. se sem a inteligência artificial, se sem as deepfakes, que são aqueles programas de computador, que eles podem, por exemplo, colocar a voz do Lula e a imagem do Lula, cometendo qualquer barbaridade, eles colocam, por exemplo, facilmente com as deepfakes, com a inteligência artificial, um vídeo do Lula dizendo que vai proibir as igrejas evangélicas do país, muito facilmente, ou que todo mundo vai ter que ser gay, todas essas loucuras, um caso emblemático ocorreu há poucos dias nos Estados Unidos, partidários de Trump, em tentativa de atrair a simpatia do eleitorado afro-americano, inundaram as redes com foto do republicano, cercado por sorridentes eleitores negros, e era tudo mentira, todas as imagens foram artificialmente geradas com auxílio de robôs, as resoluções aprovadas pelo TSE exigem que todo o conteúdo manipulado digitalmente seja identificado, então aí o Alexandre Moraes ele deixa essa obra, aqui está o Alexandre Moraes na inauguração do CIED, Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia, e vamos ter um instrumento que por si só não vai ser suficiente, vai depender de cada um dos que prezam a democracia, você que está assistindo esse vídeo, que preza a democracia, você tem que se engajar nessa eleição, não por mim, não pelo Alexandre de Moraes, mas por você mesmo, pelos seus filhos, pelos seus netos, pela sua própria vida, que vão sofrer graves prejuízos, se a extrema direita voltar ao poder no Brasil, senhoras e senhores, eu agradeço a atenção, e deixo meu abraço para todo mundo.